Hoje feito um passarinho, quando sai do ninho, acordei cantando E aquela alegria do primeiro voo, e aquela inocência do primeiro amor Hoje com aquele espanto da primeira dor, acordei chorando Quanto tempo faz, tanto tempo amor, e aquela saudade Do primeiro beijo, e aquele desejo, e aquele desejo Hoje com mesmo sorriso eu sei, sendo mais preciso acordei Hoje mais perto do que sonhei, caminho desperto acordei Hoje feito um passarinho, quando sai do ninho, acordei cantando E aquela alegria do primeiro voo, e aquela inocência do primeiro amor Hoje com aquele espanto da primeira dor, acordei chorando Quanto tempo faz, tanto tempo amor, e aquela saudade Do primeiro beijo, e aquele desejo, e aquele desejo Hoje com mesmo sorriso eu sei, sendo mais preciso acordei Hoje mais perto do que sonhei, caminho desperto acordei Hoje com mesmo sorriso eu sei, seja mais preciso acordei Hoje com aquilo e congratulai Hoje com sempre acordei Obrigado.